Muito obrigado Florianópolis por hoje, obrigado Santa Cruz do Sul, obrigado Lages, obrigado Balneário Camboriú, final de semana foi muito legal, agora finalmente voltando para casa, ver minha esposa, minha nenenzinha, gravar uns videozinhos que está precisando também para o Youtube, próxima semana tem Serra Talhada, tem Campina Grande, tem João Pessoa, quem quiser comprar ingressinho é só arrastar aqui para cima, tá? Passei mal nesse free? Passei mal no free, a rola escondeu? A rola escondeu, e agora voltando para São Paulo, que é a maior incógnita de temperatura que tem na Terra, ninguém sabe nunca como é que vai estar, muita gente tem curiosidade de saber como é meu avião, então vou mostrar para vocês aqui e preste atenção que é só uma vez, viu? Já me preparando aqui para as notícias, o Whindersson Nunes ostenta seu avião em seu Instagram, e choca a internet, porra nenhuma, ninguém liga, aqui está ele, é um Citation 2, é pequeno, está ali meu WN, aqui é escadinha, aqui tinha um negócio de colocar comida, mandei tirar e botar outro banco, que é para trabalhar, não é para botar comida, e a gente bota comida nessa cesta, e as coisas de bebê, né? De bebê criança não, de tomar. Tem a foto de amada, gente! São oito lugares, né? O meu preferido é esse aqui, é... lá no fundo tem um lugarzinho para guardar as coisas, um banheirinho, aqui é tudo cobertor que a gente tem, porque eu gosto de frio, e quem manda é o chefe, então, todo mundo ou se embrulha ou passa frio. Aqui é o lugarzinho de mijar, né? Só mijar, cagar não, porque aqui é muito pequeno, cagou, apodrece tudo. Aqui o volante, guidom, será que diabo é isso? Aqui a turbininha bem pequenininha, que eu fico pensando, meu Deus, como é que levanta esse negócio todo? Toda hora eu fico olhando pela janela para ver se está ligado ainda. Se estiver ligado, bem. Se não tiver, quem souber rezar, reze, quem não souber, grite. É pequenininho, é apertado, é econômico e graças a Deus, obrigado, meu Deus, por essa minha maior conquista, vou falar para vocês. É uma coisa que você tem que parar para prestar atenção. Você já agradeceu a Deus hoje pelo que você pedia para ter e Ele te deu? Pedir, pedir, pedir. O negócio nosso é pedir. Aí, quando vem... Agradecer, cara. Já tem. Agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por eu ter conseguido a minha maior conquista e que é para trabalhar mais ainda, que é uma coisa que eu gosto, é trabalhar. Obrigado, Jesus. E aqui os dois pilotos, viu? Que tem que ter piloto também. Vocês estão pensando que é só... Penso que é eu que entro e dou uma partida e vou embora. Não, tem que pagar. Não, tem que pagar.